Olá, boa tarde. O plenário do Senado deve votar daqui a pouco, às 4 horas da tarde, três projetos de lei. Entre eles, o que aumenta a punição para crimes cometidos por meio de dispositivos eletrônicos. Desde o mês de março, devido à pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa e resolvendo muitas de suas tarefas do dia a dia por meio de dispositivos eletrônicos. Isso fez com que as fraudes nesses meios também aumentassem. Quase todo mundo já recebeu, por exemplo, mensagem de um amigo em aplicativos pedindo dinheiro e depois descobriu que o pedido não passava de um golpe. Recentemente, inúmeras denúncias foram feitas sobre fraudes no auxílio emergencial, que permitiram recebimentos indevidos do benefício e acabaram causando prejuízo de milhões aos cofres públicos. Um projeto do Senado quer aumentar a punição para esse tipo de crime. Existem hoje novas condutas criminosas que até 10 anos, 5 anos atrás, nós não conhecíamos. E isso aí é algo que precisa ser observado pelo legislador penal no atual momento da sociedade. É algo que precisa ser observado pela polícia civil, pela polícia federal, pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário. São mais de 11 milhões de golpes no WhatsApp, de acordo com o Banco Central, mais de um bilhão de reais com esses auxílios emergenciais, mais de 600 mil golpes. Ainda mais agora com o PIX, deve aumentar ainda mais. O nosso Código Penal, sendo de 1940, entrando em vigor em 1941, não prevê crimes no âmbito virtual, crimes cometidos na esfera virtual, por meio da internet, por meio da rede mundial de computadores. Isso faz com que muitas condutas, fraudes, estelionatos e falsificações por meio da internet, passem impunes pelo processo judiciário, fazendo com que aquela pessoa não responda por aquele ato. O texto prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para quem usar dispositivos eletrônicos para realizar furtos. E propõe um aumento de pena se o crime for praticado com a utilização de um servidor fora do território nacional e de dois terços se praticado contra a pessoa idosa. Isso reflete uma política pública que atende aos anseios da sociedade, atende à criminalidade que vem crescendo no âmbito virtual, fazendo com que esses crimes finalmente sejam processados, julgados e condenados na esfera do judiciário. Podemos trabalhar aí, dentre outras coisas, com políticas públicas de conscientização de uso dos smartphones, políticas públicas de conscientização da segurança da internet, políticas públicas de conscientização de como adotar esses meios, usar esses meios de maneira protegida no seu dia a dia. Diversos instrumentos ao lado de aumento de pena que servem para atender essa finalidade. Não necessariamente apenas aumentar a pena é a solução. Em situação financeira agravada durante a pandemia, milhares de empresas podem ser beneficiadas por um projeto que muda a lei de falências. A proposta estabelece melhores condições para a recuperação financeira e judicial. E também está na pauta desta quarta-feira. Foram 16 anos de uma bela história. Durante todo esse tempo, o Sincera Café era muito mais que um ponto onde os amigos vinham trocar uma ideia, bater um bom papo. Aqui, de segunda a sábado, se servia uma comida bem gostosinha a um preço muito camarada. Mas aí veio a pandemia, o dono teve que fechar, ainda tentou o delivery. Mas quando reabriu, as despesas estavam maiores do que ele podia pagar. Com a quarentena e a consequente redução do consumo, milhares de empresas tiveram que fechar as portas. Na metade de julho, o número de falências cresceu mais de 70% em comparação com o mesmo período de 2019. Sem faturamento e com compromissos e contas a pagar, as consequências atingiram duramente patrões e empregados. A gente já vinha de uma crise sistêmica, desde 2017, sempre segurando um ano ou outro. Depois que veio essa pandemia, ficou difícil, porque fechamos em março, mas depois, quando veio a reabertura, a força das despesas veio muito mais forte do que a da receita. Então não dava para continuar aberto. A queda da atividade da economia formal gera mais um problema fiscal para um governo cujas despesas emergenciais com a pandemia do coronavírus ultrapassam 500 bilhões de reais. Na verdade, o projeto altera a legislação que rege a falência e as recuperações judicial e extrajudicial. O objetivo principal é evitar o fechamento de negócios fundamentais para a oferta de empregos e a recuperação econômica. Veja agora alguns dos pontos principais do projeto. O PL 4458 permite que o devedor em recuperação judicial possa obter financiamento com seus bens pessoais em garantia. Nesse caso, reduz de 50% para 25% o valor mínimo para a quitação das obrigações. A proposta estimula a conciliação, a mediação e a solução de conflitos, amplia a possibilidade de parcelamento de dívidas com a União e proíbe a penhora ou arresto dos bens do devedor durante a fase de recuperação ou na decretação da falência. O produtor rural, pessoa física, poderá apresentar plano de recuperação judicial se o valor total devido for inferior a 4,8 milhões de reais. O relatório do projeto da nova lei de falências é de autoria do senador Rodrigo Pacheco e a expectativa da base do governo é que o texto já aprovado na Câmara dos Deputados sofra apenas emendas de redação e seja encaminhado para a sanção presidencial o mais rapidamente possível. Trata-se de mais uma das tantas negativas consequências trazidas pela pandemia do coronavírus. Agora, em relação às empresas, e são tantas as empresas em dificuldades, são milhares de empresas que paralisaram atividades até agora desse longo período de pandemia, empresas com recuperação judicial, é uma minuciosa lei, amplo projeto de lei que procura socorrer empresas ameaçadas de fechamento e, consequentemente, de perda de emprego. Estamos na convicção de que esse projeto de lei será aprovado hoje à tarde na sessão virtual do Senado Federal. Também está na pauta desta tarde o projeto que altera as situações em que uma denúncia falsa é considerada crime. Segundo o Código Penal, deve ser punido quem acusar uma pessoa inocente de ter cometido um crime. O projeto de lei que será votado hoje é mais abrangente. Ele estabelece pena de dois a oito anos de reclusão para quem denunciar falsamente a ocorrência de crime, infração ético-disciplinar ou improbidade. Um projeto de lei em exame no Senado prevê um fundo de compensação para o Estado do Amapá por causa dos prejuízos decorrentes do apagão de energia elétrica que castigou o Estado por mais de três semanas. Como providência para amparar a população amapaense afetada pelos cortes de energia elétrica que vem ocorrendo desde o dia 3 de novembro e que tem gerado graves prejuízos, o senador Randolfe Rodrigues apresentou um projeto de lei que visa instituir um fundo de compensação. A proposta prevê que os recursos para esse fundo sejam arrecadados por meio de doações, auxílios, subvenções e contribuições de pessoas e empresas, e também por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, entre outras fontes. O projeto prevê a participação da Contribuição de Desenvolvimento Energético, CDE, que é pago pelas empresas de distribuição. No caso dos recursos da CDE, estão incluídos os encargos tarifários cobrados dos consumidores de energia elétrica em todo o país e as receitas de multas aplicadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas. A proposição abre a possibilidade para que os consumidores de energia elétrica de todo o país financiem parte do ônus gerado pela concessionária no estado do Amapá. Doações feitas ao fundo por cidadãos poderão ser abatidas na declaração de imposto de renda. Recursos advindos de sentenças judiciais também podem compor o fundo. Em relação aos recursos de sentenças judiciais por danos coletivos, é de se notar que a proposição abrange os acordos firmados entre a concessionária e grupos de consumidores. Segundo o autor do projeto, além de danos materiais, como a perda de eletrodomésticos devido à variação de energia, os cidadãos sofreram danos morais ao consumirem alimentos estragados e água suja ou poluída. Para o senador Randolfe, os prejudicados pelos efeitos do apagão têm direito à reparação dos danos sofridos em razão da omissão das autoridades e dos responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e de saneamento básico no Amapá. O senador Ângelo Coronel informou que testou positivo para a covid-19. Ele disse que tem sentido sintomas leves da doença e permanece em casa em isolamento. O senador continuará orientando os trabalhos das comissões das fake news e de reforma do Código Comercial e também participará das sessões deliberativas remotas do Senado. Hoje é dia internacional de combate à violência contra a mulher. Uma campanha chamada 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher está ocorrendo no mundo todo. O Congresso brasileiro não ficou de fora e participa com uma agenda de debates. No Brasil, a mobilização começou 20 de novembro para incluir o Dia da Consciência Negra. O objetivo da campanha é compartilhar atividades e conhecimentos para diminuir e eliminar a violência contra mulheres e meninas no mundo. Essa mobilização é feita simultaneamente pela sociedade civil e o poder público, ambos engajados nesse enfrentamento. Infelizmente, em pleno ano de 2020, o machismo estrutural e as desigualdades sociais entre homens e mulheres continuam agredindo e matando mulheres no Brasil e em todo o mundo. Nesse sentido, é importante dizer às mulheres do Brasil que, como mulher, como cidadã, como senadora, presidente da Comissão Mixta de Combate à Violência contra a Mulher, vamos continuar nesse enfrentamento, sensibilizando a sociedade a dizer não a qualquer tipo de violência contra a mulher. O Brasil tem duas leis importantes no combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Ainda assim, os números assustam. Antes da pandemia, o Brasil já ocupava o quinto lugar do índice de feminicídios no mundo, com 4,8 casos a cada grupo de 100 mil mulheres. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ainda segundo a Organização, 5 mil mulheres são assassinadas por ano, deixando, infelizmente, o país em sétimo lugar em números absolutos dentre 83 países. Uma pessoa foi estuprada a cada oito minutos no Brasil em 2019, sendo que 80% das vítimas eram mulheres e mais da metade tinha menos que 13 anos. É preciso acabar com essa cultura de normatização de abusos e agressões. Para se ter ideia, nos primeiros seis meses de 2020 foram registrados 1.890 homicídios em que as vítimas eram mulheres. Dessas mortes, 631 foram feminicídios. Ou seja, mais de 30% das mulheres assassinadas no Brasil foram mortas devido a alguma forma de discriminação de gênero, que em geral envolve violência doméstica ou situações de humilhação e dominação. A cada duas horas no Brasil, uma mulher é assassinada. E as negras, elas são as que mais morrem. E aí eu me pergunto quantas mais ainda irão morrer. No Congresso Nacional, nós parlamentares temos trabalhado, lutado, por projetos que garantam maior proteção e punições mais severas a esses covardes. Toda forma de violência tem que ser combatida por todos nós, porque todos somos responsáveis. É preciso educação e uma punição para vencer esse triste quadro. Essa luta tão urgente tem todo o meu apoio no Senado Federal. Apoiamos o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. No Brasil, a campanha acontece desde 2003. Aqui ela se chama 16 mais 5 dias de ativismo, porque incorporou também o Dia da Consciência Negra. O movimento vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Cerca de 150 países participam dessa campanha. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto